E aí a Laura vai trocar a roupa pra dançar, né? Essa não é a roupa oficial da Laura. Olha como tá linda! Só vai trocar o sapato, né, Helena? É só o sapato, eu vou colocar uma bota. É mais um ano puxado! Oi, pessoal! Oi, pessoal! Oi, pessoal! Vocês já viram um cangaceiro mais polaco que nem esse, gente? Olha que coisa mais linda! E as minhas caipiras lindas e maravilhosas? Estamos prontos pra abrir a temporada de Festa Junina! Vai dançar? O Gabriel vai dançar a primeira vez! Sim! Porque ano passado ele não dançou, não valeu, né? Então essa é a primeira festa junina oficial! Você vai dançar? Fala sim, mamãe! Sim! Sim! Então vamos, vamos, vem! Ai, meu Deus, gente! Aquele sonho realizado da minha vida! Que coisa mais linda! O Gabriel vai dançar agora, né, Gabriel? Olha lá, já tá dando dança! Olha as bandeirinhas! Tem bandeirinha! Será que vai ter brincadeira de Festa Junina? Vai? Será? Hã? Será que tem pescaria? Não! Boca do palhaço! Boca do palhaço! Olha que lindo! Tá tudo decorado! Vamos, ó! Vamos lá, vamos! Vamos seguir a música! Você vai dançar essa música? É a sua? O Gabriel vai brincar Vai jogar bola Ajuda ele, meninas Isso, meninas Vai Aê Vai lá Aê, meu lindo Laurinha Acertou uma Aê, Helena, agora Compre o que você quer, Lau O que você pediu? Um carro para o Gabriel Você ganhou um carro Você acertou algum, Helena? Só um só? Aê Fica para a próxima, Helena Vocês estão pescando Ajuda aí, papai Aê Aê, Helena Tá certo, Helena? Vai dar certo, Helena? Já pegou? Já pegou? Aê Pegaram Aê Vamos aqui Uhul Você ganhou um trinzinho Você ganhou um trinzinho Abre, abri Abre, abri Abre, abri Apeca, aperta Você já pegou um peixe, Laura? Não acredito Você pegou uma linha de sabão Agora é a vez da Helena Vai, Helena Vai, Helena Vai, Helena Uhul Olha só, Gabriel Olha aqui, Helena Pai, papai Você vai jogar, Gabriel? Dá aqui para a mamãe o trem Vai Aê Joga Aê E aí, menina Será que vai dar certo? E aí, Helena Será que vai dar certo? Gabriel Estou ali Não está muito feliz, não Gabriel Eu não acredito Você não dançou, Gabriel Não 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 E, Gabriel Saiu tão lindo Meu filho Não se dançou Não 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 Vamos dançar? Não Não Aqui fora tem churrasco E olha só que a gente encontrou um touro Gabriel tem um touro Ele tirou do sapato para ir Aê Pronto Eita que o Gabriel está sopiasco hoje Não 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 Vai, Laurinha Vai, Laurinha Quero ver quando esse boi fica bravo, hein? Uhul Ô, Laurinha Segura, Laurinha Que o boi está bravo Segura Segura Vai, Laurinha Pode errar Vai, vai, vai A Laura está quase muito linda Vai, Laura Ela não vai cair nunca de touro aí Gabriel, meu filho Por que você não dançou? Por quê? Porque ele queria a mamãe Por que você não foi dançar lá com ele? Eu até pedi Eu me ofereci para dançar, né? Mas é que não deixaram Porque você imagina Não era só o Gabriel que estava chorando, né? Mas é que eu não filmei as outras crianças chorando E daí Imagina se todas as mães entrassem Poderiam deixar Não, mas poderiam, né? As mães sentavam ali Ah, mas a professora foi bem É, não Ele ficou no colo da professora o tempo inteiro Ela foi super carinhosa Super querida Eu até pedi uma hora para ela pôr ele no chão Mas Ai, gente Sério A Helena A Helena entrou na escola com três Três anos, não Com dois anos Mas ela também não dançou Foi com dois aninhos que ela não dançou Aí com três anos ela começou a dançar Então minha esperança Vamos deixar registrado aqui Que ano que vem o Gabriel vai dançar na festa junina Vai, não vai, Gabriel? Não Não, não, não Não Dizem que não Vai dançar, né, Gabriel? Ano que vem Ano que vem Ano que vem, vai Vai, amor Sim? Vai Não É, gente Não estou valendo nada E aí a Laura vai trocar Trocar roupa para dançar, né Essa não é a roupa oficial da Laura Olha como está linda Só vai trocar o sapato, né, Helena? É, só o sapato Vou colocar uma bota E a Laura vai trocar todinha Não conta, não conta Tem que assistir até o fim Para ver qual é a roupa da Laura E aí a Laura vai trocar o sapato E aí a Laura vai trocar A Laura vai trocar com a linda E aí a Laura vai trocar com a linda Amém. Amém. A Heleninha já dançou, né, Helena? Foi linda a dança da Helena. A Helena já trocou de roupa e olha só quem trocou de roupa. Vou mostrar pra vocês. Olha só quem tá pronta. Gente, ela ficou linda. Ela tá toda de caipira moderna. Vai dançar agora que o Gabriel tá dormindo, tá bom? Maravilhosa. Vai, vai, corre, corre, corre. Precisa perder a dança. Quanto é o carinho, quero o teu carinho pra pra ver lá. A senhora tá lendo, o tempo arrumado de ópera. E a senhora tá lendo. 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 A senhora tá lendo. O tempo arrumado. E a senhora tá lendo. Amém. 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 E agora nós voltamos de festas juninas para... Inflável. Uhul. Nosso parque de inflável. O Gabriel vai no pula-pula, Gabriel. Vai, então vai lá, vai lá, vai lá. Vai rápido. Tem que inflar primeiro. Uhul. Corre, Gabriel. Corre, Gabriel. Vai lá, vai lá no inflável. Vai lá. Vai lá com a irmã. Encheu. Cadê? Você está no chão ainda? Vai lá, bebê. Vai. Ele está ansioso. Dançou nada hoje na festa junina, né, Gabriel? Mão na cintura. Mão na cabeça. Agora dança. Cintura. Olha lá. Vamos ver se ele dança aí com vocês. Vai, Gabriel. A Laura sabe a dança dele, né, Laura? Na escola, ela que melhor ensaiava. Dançava tudo certinho. É. Gabriel, olha a dança, a dança. Como é que é? Cabeça. Cintura. No touro mecânico da festa, ele também não subiu, né? Esse aí ele vai, né? Olha lá. Então tá bom. Vamos conformar assim mesmo, né? Quem sabe ano que vem, não é mesmo? Ano que vem ele vai. Três aninhos. Três aninhos tá bom. Três anos. É que o Gabriel tem dois aninhos, gente. Então ele é muito pequenininho ainda. Olha lá. Vai, bebê. Uhul. Vai, bebê. Vai, bebê.